Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Celso, eu sou jornalista e sommelier de cervejas e estou aqui conduzindo vocês nessa viagem pelo mundo da cerveja do Clube do Malte. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cervejas do estilo Bock. Bock é um nome relativamente curioso para cerveja. Bock em alemão quer dizer bode. Vocês já imaginaram por que uma cerveja seria chamada de bode? Na verdade não se tem uma explicação direito, convincente. Há algumas explicações possíveis de por que isso aconteceu. Essa é uma cerveja normalmente mais alcoólica, forte, de maltes tostados e caramelados que surgiu na cidade de Einbeck, bem no centro da Alemanha. Essa cidade dava um nome para cerveja que em alemão era alguma coisa como Einpokschis. Esse Einpokschis era a cerveja que vem de Einbeck. Com o tempo a contração do nome possivelmente levou ao nome Bock, como uma simplificação dessa palavra original. Então Bock ficou aí como uma simplificação, mas também significa bode. Alguns rótulos mais tradicionais da Alemanha trazem um bode inclusive dentre ali no rótulo como um símbolo dessa tradição. A Bock também é um estilo muito variável. A gente tem vários estilos dentro de um grupo que a gente pode chamar de estilos Bock. Você tem a Bock tradicional que é uma cerveja de malt mais tostados e caramelados em bom equilíbrio e um teor alcoólico mais elevado, em torno de 6% de álcool. Você vai ter a Doppel Bock, que é uma cerveja que é teoricamente duas vezes a Bock, uma Bock mais intensa, que foi criado pela Ordem dos Mínimos, a Ordem dos Paulinos, que hoje cuida da cervejaria Paulaner. Então a Paulaner Doppel Bock, a Paulaner Salvator, foi a primeira do seu estilo. E a gente vai ter outros tipos de Bock. Uma Bock curiosa, por exemplo, é a Heller Bock, ou a Maibock, como também era chamado, a Bock de Maio. Uma Bock clara, então ela difere em cor, mas também tem bastante intensidade de álcool. Os lúpulos dessa cerveja são mais aparentes do que nas demais Bock, por se tratar de uma Bock de primavera um pouco mais refrescante também. Existe até Bock feitas pelo método de congelamento. É o que a gente chama de Eis Bock. Eis, do alemão, quer dizer gelo. E é uma cerveja que, literalmente, você congela ela em blocos e você deixa escorrer a cerveja. O álcool, ele se desprende mais facilmente do cubo de gelo e arrasta todo o sabor dessa cerveja para um vasilhame, que você vai colocar e você vai captar essa Eis Bock. E ela é concentradíssima em termos de teor alcoólico, podendo chegar até mais de 12%, dependendo da formulação do mestre cervejeiro. Hoje eu trouxe uma cerveja aqui para ilustrar um pouco dessa variedade das Bock, que é uma Doppel Bock da Golden Beer. Vamos experimentar? A Doppel Bock é um estilo derivado da Bock, né, que era literalmente um estilo de quaresma da ordem dos mínimos. Era o estilo que eles bebiam quando precisavam fazer longos períodos de jejum para se sustentar. É uma cerveja que não necessariamente ela tem mais álcool do que a Bock. É uma cerveja mais intensa em suas características, mas não necessariamente só em álcool, tá? Então você vai ter aqui uma cerveja com uma boa Bock, com uma coloração marrom avermelhada, da castanhada, nesse caso bastante brilhante e com boa formação de espuma. Os aromas vão lembrar características mais de tostado, mais de nuts, né, de castanhas, algo como biscoito e panificação. E em segundo plano, caramelo e toffee, que são características de maltes mais adocicadas. E esse é o grande diferencial de uma Bock para uma Doppel Bock. A Doppel Bock, ela vai ter características muito mais de aroma, muito mais ligadas ao tostado, características mais secas. Enquanto a Bock tradicional equilibra muito bem esses dois lados, as características de malte mais doce e mais secas. Na boca, como esperado, o corpo é elevado, chega a ter uma sensação licorosa, tá? Uma cerveja que traz também reforça essas características tostadas, tá? Com um dulçor bem pronunciado, acompanhado por um leve amargor, principalmente no aftertaste, para equilibrar um pouco essa sensação. O álcool é muito proeminente, né? A gente sente o aquecimento aí de uma forma bem evidente nessa cerveja, que é aqui da Gaudenbier. E a gente tá falando aqui de 8,6 de álcool, 9% de álcool quase, com razão, dando esse aquecimento bacana aí pra gente. No inverno, olha, uma cerveja muito aquecedora, muito gostosa, mas se você quiser, para ser bebida a qualquer momento do ano, tá bom? Obrigado aí, boas cervejas e saúde! E aí